Olá, concurseiro! Estamos aqui para apresentar mais uma questão de provas relacionadas a concursos públicos na disciplina Direito Administrativo. Vamos gravar a questão que está aí no seu Facebook, no seu YouTube, do dia 28 de 3 de 2015, diretamente da filial do Acerte Concursos no Shopping Brotas Center, em Salvador. Atenção! Vamos lá! É uma questão envolvendo um dos elementos do ato administrativo. Observe que existe uma questão afirmando que Josué fez uma remoção de pessoal. No caso, o servidor público, Pedro, foi removido. Vejam que, neste caso, eu estou me referindo a um ato administrativo e este ato administrativo é um ato administrativo de remoção. Todos, não esqueçam, jamais! Todos os atos administrativos possuem todos os elementos, que algumas provas também denominam de requisitos. Por que requisitos? Porque são requisitos para a validade deste ato administrativo, ou seja, da conformidade dele com a lei. Nesta linha de raciocínio, nós vamos observar que nós temos um elemento conhecido como finalidade. Então, todo ato administrativo possui uma finalidade da sua prática. Esta finalidade, ela se subdivide numa finalidade geral, que quer dizer o seguinte, todos os atos administrativos devem buscar a satisfação do interesse, a satisfação do interesse público, a satisfação do interesse coletivo. Todos os atos administrativos possuem esta finalidade geral. Já que quando nós pensamos em uma finalidade específica, nós devemos observar que a finalidade específica, ela se atrela ao objetivo ou ao fim individualizado de cada ato. Por exemplo, quando você pensa em uma advertência, qual é o objetivo deste ato administrativo? A punição de um servidor. Quando você pensa na remoção, que é o caso do incomento, qual é o objetivo? O deslocamento do servidor. Esse deslocamento do servidor, que é o objetivo principal da remoção, ele precisa de uma motivação. Esse deslocamento está relacionado à remoção. Então, observe que precisa de uma fundamentação. Essa fundamentação nós chamamos de motivação. ou seja, por que que houve o deslocamento do servidor? A alegação foi a carência de pessoal. Só que observe no texto que, posteriormente, Josué, que foi responsável por esta remoção, ele afirmou que, em verdade, era uma forma de afastar Pedro. Você deve colocar Pedro longe da repartição onde ele desempenhava suas atividades. Então, veja que a remoção, ela foi praticada com uma finalidade diversa da que a lei determina. Então, estamos diante de uma modalidade de abuso de poder. Ou seja, houve um desvio de finalidade. O desvio de finalidade é a mesma coisa que, atenção, desvio de poder. O desvio de poder é uma das modalidades de abuso de poder no viés ou na diretriz vício do elemento finalidade. Então, se houve um erro por parte da administração pública, se houve um vício, se houve um defeito na prática daquele ato, você deve estar sempre atento à necessidade de se efetuar uma correção ou de se efetuar uma anulação do ato administrativo. Toda atenção, no entanto, para o seguinte, você vai pegar a sua caneta brega e vai anotar o seguinte, atenção, caneta brega, caneta brega, pegue suas marcas, marcas três, lembre, anote. Quando nós falamos um vício no elemento finalidade, necessariamente esse vício ou esse defeito é um defeito insanável, é um defeito incorrigível. Então, necessariamente, esse ato administrativo deve ser anulado. Portanto, a presunção de que esse ato é verdadeiro e que esse ato foi praticado em conformidade com a lei acaba caindo. Então, toda atenção, a presunção de legitimidade e de veracidade, ela não se mantém nesse caso, devendo o ato administrativo se anular. Ok? Então, observem que nesse caso cabe a anulação do ato administrativo. Fica a dica. Acerte! 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 Caneta brega! Estamos juntos!